Gravando! Isso aí galera! Estou aqui com mais uma obra de arte aqui do nosso amigo Tatu Luthieda aqui de São Luís do Maranhão. Ó, uma peça de muita qualidade. Adorei! Acabamento, afinação, segura bastante a afinação. Eu que escolho o cavaquinho através dos graves do cavaque, é o meu critério. Curti bastante, aprovo e indico. Valeu Tatu, fica com Deus, continue com essa sua mão aí, essa mão abençoada aí pra... Eu acho que isso aqui é uma arte de fabricar instrumentos. Valeu meu camarada, fica com Deus e tamo nessa parceria aí hein, tamo nessa parceria, é conexão. Rio e São Luís, Malu! Valeu parceiro!